A Web está virando uma plataforma para a construção de aplicações baseadas em componentes. E nesse vídeo a gente vai ver toda a história até chegar no que a gente chama de Web Components. Meu nome é André e esse curso faz parte da especialização de engenharia de software que está sendo dada da Unicamp e eu recomendo que você assista os vídeos anteriores a esse, antes de assistir esse aqui. Esse vídeo, ele começa mudando a nossa plataforma e repensando as coisas que a gente falou sobre componentes. Então a gente vai começar com a ideia da Web e das páginas Web como uma plataforma onde você desenvolve aplicações. O que é a ideia de Web como plataforma? É sair da ideia de que a Web é só para desenhar a página e a Web se torna um lugar onde as aplicações rodam. Já é um fato hoje, você roda planilha, e-mail e tudo dentro da Web. O HTML5, quando ele surgiu, ele trouxe essa proposta de vamos mexer no HTML, vamos repensar o HTML, para potencializar a ideia da Web como plataforma. E para isso, o HTML5 trouxe um apanhado de várias tecnologias e de várias especificações de conectividade, para você poder fazer armazenamento local, multimídia e muitas outras coisas. E, dentre outras coisas, a visão da Web como plataforma entrega três coisas. A Web para dispositivos móveis, a Web de serviços e a Web das coisas. Bom, toda a história, ou tudo que a gente vai entender da Web como plataforma, ela parte do entendimento do que eu vou chamar de três camadas. Eu vou tentar seguir essa apresentação aqui, mostrando sempre essas três camadas. Numa primeira camada, você tem o que a gente chama de HTML e CSS, para especificar páginas que vão ser apresentadas na Web. Numa segunda camada, e a gente vai entender como essa camada se combina com a outra, eu vou ter o código da aplicação que vai ser executada. Então, ela tem ali, aqui eu estou mostrando o código na forma de componentes, eu estou imaginando que se a minha Web agora é uma plataforma e está executando alguma coisa, eu preciso ter código além de HTML e CSS. E esses dois vão se combinar para a apresentação final no cliente, tá certo? Puxa, esse cara aí parece que gosta bastante de dinossauros, né? Bom, então, o roteiro histórico que a gente vai fazer aqui nesse vídeo é para responder as seguintes questões. Onde essa combinação é feita e como essa combinação é feita, tá? E aí agora, gostou, né? Você é dos anos 80 aí, a gente vai falar um pouco da história do cliente dinâmico na Web. O sonho de ter um cliente que faz muito mais do que só renderizar páginas, tá certo? Então, a gente vai traçar uma história de onde essa combinação é feita, tá? Pense que no passado se queria fazer com que as aplicações fossem executadas, mas os nossos clientes, eles eram muito fracos e não tinha linguagens, as linguagens não estavam poderosas o suficiente para a aplicação rodar direto no nosso navegador. Então, a primeira abordagem que surgiu, pensou assim, puxa, então a aplicação poderia rodar no servidor, começar a gerar páginas e essas páginas eram apresentadas no cliente. Então, a ideia é que a combinação entre HTML, CSS e código era sempre feita no servidor. Então, o cliente mandava uma requisição para o servidor, né? O servidor executava o código, montava a página já com o resultado do código feito e entregava para o cliente só o resultado final pronto. Então, não rodava código no cliente, né? E por que processar no servidor? Tá, então, uma das percepções, né? E essa é uma arquitetura que a gente chama de cliente gordo, não, servidor gordo e cliente magro, né? O servidor, ele geralmente mantém os dados, então parecia natural que ele processasse também, fizesse processamento. O cliente ficava só gerenciando a interface, tá certo? Toda vez que a gente pensa numa aplicação cliente-servidor, em que uma parte roda no cliente, uma parte roda no servidor, todo o segredo de trabalhar é pensar nesse balanço entre o cliente e o servidor. Quanto eu quero rodar no cliente, quanto eu quero rodar no servidor. Então, isso é o que determina quem é gordo e quem é magro, né? Por exemplo, se o processamento é feito principalmente no servidor, eu digo que eu tenho um servidor gordo e um cliente magro. Se o cliente faz muito processamento, eu tenho um cliente gordo. Então, esse balanço também faz parte da história da internet, né? No passado, então, o servidor era gordo, vamos dizer assim, porque processava a maior parte das coisas e o cliente só ficava ali, né? Mostrando pagininhas prontas. Daí, começou a surgir um termo que hoje em dia já é mais do que batido, chamado Ajax. O que era a ideia do Ajax? A ideia do Ajax é tentar transferir para o cliente uma boa parte do processamento que era feito no servidor. Principalmente toda aquela parte interativa, né? Quando você clica, etc, etc. Porque antigamente você clicava numa opção, você tinha que esperar ir lá no servidor, o servidor gerar uma nova página e aparecer uma nova página para você. Aí você fazia outra coisa. Quem lembra disso? Lembra aqueles formulários antigos que você entrava? Até hoje tem uns ainda aí, né? Aí você digitava alguma coisa errada, ele tinha que mandar para o servidor, o servidor dizia, está errado, gerava outra página para você, dizendo que está errado. A interatividade era horrível. A ideia do Ajax é, vamos empurrar o máximo que a gente puder para o cliente, porque a gente vai ganhar interatividade. Esse movimento do Ajax veio junto com mais um monte de coisa. Surgiu os widgets, embeds, mashups, wix, portais de conteúdo, redes sociais, e o pessoal passou a chamar tudo isso de web 2.0, porque essa galera junto estava reconfigurando a web. Eu vou mostrar algumas dessas tecnologias, porque elas influenciam como a gente trabalha com a web como plataforma hoje. Então, o Ajax, ele era uma combinação de coisa. A primeira coisa que não dava para fazer antes que eles estavam tentando colocar é que eu pudesse ter código JavaScript no cliente mais pesado, e que esse código pudesse fazer requisições para o servidor, mas que essas requisições não fossem de uma nova página. Eu podia solicitar dados em JSON ou XML. No começo era XML, tá? E é por isso que é o X do Ajax ali. Depois isso virou JSON. Mas então, a ideia é, eu não quero só carregar uma página nova. Eu quero que a minha página corrente com o meu código possa pedir dados para o servidor e atualizar dinamicamente aqui. Isso surgiu em 2005. Então, eles estavam querendo combinar HTML, a interação dinâmica no cliente usando o DOM. Eu vou falar daqui a pouco do DOM. XML, que na época estava potente. Então, eu ia receber dados e poder fazer coisas no cliente com o XML. Eu poderia usar um protocolo assíncrono no XML e HTTP request. Então, eu não precisava carregar uma nova página. Eu podia ficar na página corrente, pedir dados para o servidor e ficar atualizando, fazendo coisas na minha página. E o JavaScript, que é o porradão. O cara que fazia a aplicação rodar para valer. Então, nessa primeira, vamos comparar a primeira abordagem com a JAX. Na primeira abordagem, era assim. O cliente pedia, o servidor mandava para o cliente uma primeira página. O cliente entrava dados, fazia uma requisão, qualquer coisa, e isso ia para o servidor. O servidor processava o Paranauê. E aí, ia resultado para o cliente. Então, isso era muito lento, era pouco interativo. Com a JAX, isso mudou como? O cliente manda uma página para... O servidor manda uma página para o cliente. Essa página já tem código, já é uma aplicação. Então, ela consegue processar coisas no cliente. Aí, ela faz uma requisição que a gente chama de assíncrona. Ela pede dados assincronamente para o servidor. E o servidor processa essa requisição. Mas, note que o servidor, ele não precisa gerar uma página nova inteira. E a minha aplicação está rodando interativamente aqui no cliente. Entrega os dados para a minha aplicação que está rodando no cliente, que vai atualizar o estado das coisas. Detalhes da arquitetura. Então, essa primeira abordagem que era baseada na HTML e DHTML, eu tinha um servidor de páginas e tinha um servidor que a gente chamava de aplicativos. O servidor de páginas entregava a primeira página. E aí, cada vez que essa página solicitava alguma coisa, isso ia para esse servidor de aplicativos, que na época a gente fazia um negócio separado. Esse cara executava coisas usando linguagens como PHP, JSP, gerava uma nova página e mandava para o cliente. Cada nova requisição era mandada para esse servidor de aplicativos, que gerava uma nova página com resultado e mandava para o cliente. Com a JAX, eu tenho um servidor que eu vou chamar de aplicativo, que vai ter tanto a página como o JavaScript. Então, no meu cliente, eu tenho agora uma camada de JavaScript, que é a minha aplicação rodando. E agora eu vou ter outra coisa com o servidor assíncrono, que depois, hoje em dia, é o que vai se tornar os serviços e os microserviços que a gente vai ver na semana que vem. Então, esse camarada, ele faz solicitações em XML de dados apenas. O servidor entrega para ele e ele continua funcionando lá no cliente. Além disso que a gente viu, a JAX e tal, essa tecnologia foi influenciada por coisas como componentes, widgets, embeds e mashup. O que são os widgets? Os widgets é o ancestral mais popular do que a gente vai chamar de web components. Tá certo? A ideia do widget é que ele era uma espécie de componente projetado para ser rodado no cliente. E o W3C tentou padronizar as APIs de acesso desses widgets. Então, seja com o nome de widget, seja com o nome de gadget, se popularizou muito a ideia desses componentes que você podia combinar. Tinha umas, eu não botei aqui, mas tinha uns dashboards que você podia criar e enfiar esses widgets no dashboard e configurar para saber previsão de tempo, joguinho, foto de animal, blá, blá, blá. A questão é que não existia, estava tentando se estabelecer algum tipo de padrão para isso. Tinham especificações locais e fornecedores específicos, tá certo? Uma segunda tecnologia que influencia muito hoje é o que a gente chama de mashup. O que é o mashup? O mashup é a ideia de que o meu cliente pode pegar dados de diferentes fontes e combinar numa única página fazendo mashup. Por exemplo, muita gente já viu o Google Maps combinado com um aplicativo de entrega ou alguma coisa assim, fazendo mashup na mesma página. Ou, por exemplo, o Facebook mostrando um vídeo do YouTube na página. Então, isso está muito ligado à ideia de Embedded também. Como é que é a ideia de Embedded? A ideia de Embedded é que eu posso ter, por exemplo, um servidor web meu que entrega uma página, tá certo? Depois que é um servidor que entrega para mim uma página, um outro servidor do YouTube, por exemplo, que vai me entregar um código JavaScript. Aqui tem Flash, mas não está se usando mais Flash, né? Um código JavaScript para o com-player do vídeo. E através de uma mashup e o que a gente chama de Embedded, essas duas coisas se combinam numa página. E tem mais. Esse Embedded que é fornecido pelo YouTube, ele é JavaScript, ele permite que eu comande ele, eu pare, pause o vídeo, dê play no vídeo, usando o JavaScript internamente. Tá certo? Então, o mashup, ele surgiu como uma ideia de que você poderia pegar coisas que vêm de origens diversas e como se fossem camadas e combinando no seu navegador. Então, isso aí, surgiram aplicações muito interessantes. Essa daqui é uma das que eu gostei muito. Ele fez o mashup do Google Maps com um site que tinha registros históricos. Então, você vê que tinha o Google Maps rodando por baixo e por cima. Ele criou uma camada onde ele ia mostrando em lugares do mapa acontecimentos, fotos e coisas históricas. Tá certo? Olha aí o exemplo. Então, essa é a ideia, né? Você consegue combinar dinamicamente no cliente coisas que vêm de origens diversas. Tá? Legal. E essa ideia do mashup, na época, ela bombou. Assim, a gente via aplicações que diziam Ah, eu vou pegar dados de biologia de um lugar. Eu vou combinar com coisa de outro lugar. E aí, começaram a se criar mecanismos que poderiam fazer filtros, combinações. Um pouco parecido com o que a gente viu naquele Orange, né? Surgiu, por exemplo, o Yahoo Pipe. A ideia do Yahoo Pipe era um pouco parecida com o que você viu no Orange. Você conseguia construir um Dataflow e usar esses componentes, né? Que eram combinados e iam rodar no seu cliente, como se fosse um mashup, para combinar dados e te mostrar o resultado. Vocês estão vendo que isso evoluiu para caramba, né? Então, vamos analisar essas tecnologias e como é que essas tecnologias começaram a ser pensadas da seguinte maneira. Olha só. Eu tenho HTML e CSS, que é o que desenha a página. E eu tenho o código, que é o que dá a dinâmica da página. Mas ainda tem uma lacuna aí de como essas duas coisas vão conversar entre si, não é? Então, a grande questão é que você tem que entender um negócio chamado DOM, que significa Document Object Model, não é? Eu acho que eu tenho um slide aqui que eu falo do DOM. Deixa eu ver se tem. Não, não tem. Então, o que é esse Document Object Model? Aqui está uma imagem do que é o DOM, ou Document Object Model, para você entender. Então, imagina que você tem uma página web, tá? Eu estou imaginando que todos vocês sabem como é que funciona o HTML. Ele é uma estrutura hierárquica, onde você tem tags dentro de tags, né? Se você não sabe o que é HTML, você precisaria dar uma olhada nisso antes de continuar aqui. Então, por exemplo, eu tenho um tag header, e dentro do header, barra header, eu tenho o cabeçalho, eu tenho outro tag section, barra section, e dentro dele eu tenho as seções, e dentro das seções eu tenho outras coisas. Então, essa estrutura, ela vai virar uma estrutura hierárquica, ele vai virar uma hierarquia, uma árvore. E o que que tem nessa árvore? Essa é uma árvore de objetos. Cada elemento da página, ou esse script da página, ele se transforma numa árvore de objetos, tá certo? E o bacana, o bonito, é que quando eu uso uma linguagem como JavaScript, se eu mexer nessa árvore, tá? Ele não só atualiza o HTML, mas também a página dinamicamente. Então, se eu quiser mudar um título, se eu quiser mudar alguma coisa, eu vou mexendo nessa árvore aqui, e ele a dinamicamente atualiza a página, tá? Então, é isso que é o DOM, tá? Então, o nosso desafio, na verdade, quando a gente fala de código, ou componentes, que é o que me interessa, é como é que esses caras, eles vão interagir com esses elementos, não é, da web, ou esse DOM, ou esses elementos da árvore. Então, de um lado, o nosso desafio basicamente é assim. De um lado, eu tenho essa árvore que representa uma página web. Do outro lado, eu tenho a minha estrutura de código, de componentes, ou seja lá o que for. Então, o nosso desafio é como é que essas duas coisas vão se casar, não é? Então, vamos voltar de novo àquela primeira abordagem que era feita no servidor, tá? Nessa abordagem que era feita no servidor, as linguagens, esses componentes, eles estavam sendo executados no servidor. As linguagens, elas tinham uma espécie de prévia da página HTML, que tinha uns pontos de marcação de inserção. Então, deixa eu mostrar três linguagens que são executadas no servidor. O JSP, o PHP e o JSF, que é o Java Server Face. O JSP é da SAM, é ligado ao Java, e ele permite que você insira código Java. Até hoje, ele existe. Então, basicamente, ele dentro da estrutura do HTML, ele colocava um tag especial para dizer assim, esse percentual é igual para dizer, isso aqui é um código, né? E executava algum código ali dentro. O servidor executava esse código, pegava o resultado do código, injetava na página e mandava para o cliente. No PHP, é a mesma coisa, tá vendo? Tinha esse $PHP, você colocava no meio do documento, naquele ponto ele processava o código, gerava HTML e injetava naquele ponto para sair no cliente. O Java Server Faces, a mesma coisa, tá certo? Ele tem lá uma forma que é esse sustenido com chave, ele injetava dentro daquela parte da página e que gerava um resultado que ia para o cliente. Agora, isso é quando a gente pensava no servidor. Agora, vamos pensar no cliente e, na verdade, eu vou fazer um pulo. Tem várias coisas que você pode fazer no cliente com JavaScript, etc. Mas o meu foco vai ser o que a gente chama de Web Components. Então, vamos lá. Web Components, eles são baseados na linguagem JavaScript, que eu estou imaginando que você já conhece. Ele é uma linguagem criada para rodar 100% no navegador. E isso foi um dos grandes diferenciais para tornar o JavaScript a linguagem para a plataforma web. E, além disso, no começo, o JavaScript era pensado para você fazer coisas pequenininhas. Só que depois ele foi se sofisticando para você desenvolver aplicações grandes. Hoje você tem as grandes aplicações, planilhas, coisas sofisticadas, rodando em JavaScript. O seu navegador, a sua memória, o seu processador estão muito melhores e permitem que você faça isso. O JavaScript, inclusive, ele foi estendido. Ele está virando uma linguagem para desenvolver aplicações completas. Ele foi estendido, por exemplo, para rodar fora do navegador. E, a partir daí, surgiu um grupo para se pensar em aplicativos, padrões para aplicativos, a partir do JavaScript. Então, aquele DOM que eu falei, olha lá, ele trabalha com padronização nisso, os web components, web storage para você armazenar coisas e os famosos widgets que eu falei antes. Eu quero dar foco aqui agora nos web components, já que esse é um curso de componentes, tá certo? A ideia dos web components, ele é uma coisa incrível. E, pensa comigo, eu quero combinar a minha árvore, que representa a estrutura da minha página, com os meus componentes. Como é que eu faço isso? Imagina que eu pego elementos e substituo eles por componentes, tá certo? Então, eu vou pegar um elemento que está lá na página, um elemento daquele que está dentro dessa árvore, e vou dizer, esse cara agora, eu vou colocar no lugar dele um componente que vai fazer alguma coisa. Isso é incrível, porque é uma forma natural de você combinar a estrutura de uma página web com código. Então, é isso que a gente vai fazer em web components. A gente vai pegar um tag desse aqui, um elemento desse aqui, e vai colocar componentes de software dentro deles. E o software aí vai ser JavaScript, tá? Então, os web components, eles são, a partir dessa visão do HTML5 da web como plataforma, ele é um conjunto de padrões, tá? Ele não é a implementação do padrão, ele é o padrão para você criar componentes, tá certo? E você vai associar componentes a tags HTML, vai permitir que você possa embutir componentes dentro de uma página. O padrão, ele é dividido em várias partes, a gente não vai, neste vídeo, estudar ele mais a fundo. Se der tempo depois, a gente vai aprofundar isso, mas eu tenho outros vídeos que eu aprofundo, que eu posso indicar para vocês. Então, ele tem essas especificações, templates, decorators, custom elements, shadow DOM e imports. E a gente vai falar basicamente dos custom elements, que é você pegar um tag, HTML, né? E reconfigurar ele para virar um componente de software para atender o que você quer, tá? Para você entender como é que funciona, eu vou usar uma plataforma que eu desenvolvi, que eu acho que pode não ser a melhor para você usar web components, mas didaticamente eu gosto muito dela e é por isso que eu estou usando ela aqui. Ela é simples para você aprender a usar, né? Então, ela está disponível nesse endereço aí, tá certo? Eu vou gravar um outro vídeo que a gente vai aprofundar mais, tá? Aqui eu só quero mostrar ela em linhas gerais. Nesse endereço, você vai encontrar exatamente a documentação dessa plataforma. E por que eu estou direcionando você para cá? Porque aqui tem um tutorial e esse tutorial, ele ao mesmo tempo é um texto tutorial, mas ele tem o web components dentro dele. Por exemplo, ele fala aqui de um web component chamado slider, tá? Está aqui especificado, é um tag HTML, você está vendo? Então, eu tenho um elemento na página HTML chamado dcslider, barra dcslider. Eu boto isso dentro da página. O que acontece quando eu boto isso dentro da página? Eu viro isso aqui, ó. Viro um componente. E eu posso customizar ele, ó. Está vendo? Eu posso ligar ele a um outro componente. Por exemplo, tem esse componente aqui, talk, que vai conversar com esse outro componente que vai mostrar uma mensagem. Hello, por exemplo. Está certo? Então, vocês estão vendo aqui? Ah, não era para ser hello, era para ser... Eu não sei o que aconteceu aqui, que ele está na versão antiga. Mas, eu acho que você entendeu, então, a ideia, né? Eu posso pegar, então, tags. E essas tags vão se converter em componentes, está certo? Eu posso customizar as propriedades desses componentes, tá? Como eu faço com a tecnologia de componentes que você viu até hoje, né? Você consegue definir características dele, rótulo, o que ele vai fazer, etc, etc. E você pode conectar componentes. Isso, agora eu já estou falando uma coisa específica da minha especificação de digital content components, tá? Porque o Web Components, pelo que eu sei até hoje, ainda não tem um padrão para você fazer essas conexões aqui. Os Web Components, eles são um sucesso absoluto. Tem N padrões que exploram isso. Vocês já devem ter ouvido falar do AngularJS. O AngularJS, se tiver tempo, eu vou mostrar em detalhes, você tem um framework para construir o Web Component, quer dizer, você tem um framework para fazer um monte de coisa, e dentre essas coisas você pode construir o Web Components, como esse que você está vendo aí. O React também, ele também tem lá um padrão que você pode construir tags lá que funcionam como Web Components, tá? O Salesforce, quem já nunca ouviu falar de Salesforce, o Salesforce é uma mega plataforma na web para você trabalhar na área de CRM ou toda a parte de vendas, está certo? E o Salesforce, CRM é o Customer Relationship Management, né? O Salesforce, ele é essa plataforma e ele permite que você customize ela. E para isso, eles criaram um conjunto de componentes, está certo? Que a gente vai ver, esse conjunto de componentes, ele está disponível numa biblioteca aqui do Salesforce, está certo? Que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? É essa biblioteca aqui, ó. Então, eles têm aqui uma biblioteca com vários componentes que você pode instanciar direto no navegador, como você viu com os outros, e combinar, customizar e fazer coisas com esses componentes também, tá? Isso é para mostrar para vocês, né? Isso aqui é para as características, né? Ele usa o Web Components Model, etc. Então, isso é para mostrar para vocês que o Web Components, ele tem feito bastante sucesso. Esse é um projeto da Google chamado Polymer para Web Components e assim por diante. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira introdução. E aqui a gente viu essa ideia da web como plataforma e essa fusão da ideia de componentes com a ideia de web. No próximo vídeo, a gente vai fazer, a gente vai mexer mais na prática com os Web Components, especificamente com os DCCs. A gente vai construir a aplicação e vai fazer coisas, ok? Essa é a minha página, se você quiser mais informações. E aqui está a licença. Obrigado.